Olá, Gabi! Olá, Gabi! Olá, Gabi! Está voltando assim, ó! Quando eu vi, quando eu fiz o rei, foi desliga Ainda se uma bonita Essa é a minha escola E eu sou eu da criminalização Primeira você, conta-se sobre um novo cantão Sempre o nome inteiro, venha-se focar Fazer um rito! 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 Primeira você, conta-se! E o que a gente quer? Fazer um rito! Fazer um rito! Fazer um rito! Eu não vou no tempo, apesar de uma loucura solta sozada Seguir de fogo ou sem pessoas, ao lado do seu galão Caminha, não foi lá! Quando eu vi tudo em todas as mentiras Vai partir de uma filha Pensou na minha história Querido, eu vou entrar na minha estação Eu lancei contra ti Sobre o fogo, pra lágrima Seguir de fogo e vergonha Queira de fogo, apesar de as minhas ruas Queira de fogo e vergonha Queira de fogo e vergonha Tanto tudo assim, tudo assim, lá! Vem pra cá, vem pra eu vergonha Só vende, assim! Vem pra cá, vem pra comigo Só vende, assim! Hoje eu sinto é mesmo amor, ou performante você ir Não tem com o que começar, é como saudade É porque eu vou te ver se eu não procurar Mas eu me expulso, me explico pra fazer Se for do que eu disser, me perdoa se quiser mais Não adora para cá, olhe tudo bem, não adora E em seguida eu vou ler E não há ninguém Gritar só que ele acertar E a igreja não E aqui já não estou E em seguida eu vou estar que já acertou Hoje já vem, vocês agora não vão Gritar pra mim Gritar pra mim, eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja E em seguida eu vou ficar com a igreja Acesse o seu corpo de dor, pois não me pedi O homem que eu e eu deixei o meu amor A gente me afastará com o meu amor Quem é a nossa imensão, a dor que você me entrou Acesse o seu corpo de coração Acesse o seu corpo de coração Acesse o seu corpo de coração Porque esse é o vento, não nos trazia mais vergonha Ele atravessa o mar de alegria E o seu corpo de dor, pois não me pedi Acesse o seu corpo de coração E hoje eu deixei o seu corpo de coração E no caravão, mas se dá tudo em perder A dor, pois não me pedi, pois não me pedi O homem que eu e eu deixei o seu corpo E a gente me afastará com o meu coração Acesse o seu coração, o amor de você, o amor de nós Acesse o seu corpo de coração Acesse o seu corpo de coração E a gente me afastará com o meu coração Na curação perdi você Na curação perdi você Na curação perdi você